Vamos olhar aqui um bocadinho de entusiasmo Como é que é YouTube? O meu nome é Rix Seja bem vindos aqui a mais um vídeo malta Hoje vamos estar aqui a ver o vídeo do Virgul Uma nova música que saiu neste mesmo dia Dia 7 de Julho A música chama-se Hi E conta com a participação do Sam The Kid O Virgul é um intérprete É um cantor, músico Ele já fazia parte de nomes como The Weasel No Soul Family E hoje traz-nos aqui uma música Com Sam The Kid Vamos escutar, malta Hi Virgul fit Sam The Kid Smooth Jazzy As chicas a tocar baixo e a tocar guitarra Muito smooth Gosto muito desta vibe de solo, malta Mano, ele tem um jeitão, os truques todos que ele está ali a fazer Com o pé, com o microfone assim Peço o Michael Jackson It's your big jeans Not my love Adoro estes tipo de sons Muito jazzy Muito soulful Olha, não quero nova versão de PDFscape Desculpa Mais uma canção Mais uma canção Para me entregar São momentos que eu não vivo sem E que me enchem a alma Vida boa cheia de razões para celebrar Passa a vida a morrer Quise saber que vivo o meu sonho Entre a noite e o dia E duas vidas A deus amor já me dou Dás-me paz Dás-me vida Dás-me energia Dás-me motivos para ser Que eu te levo para cima Deixa voar Voar Esta música é muito boa vibe Mano, gosto muito Ainda tenho a summa da keys guys Espera aí Eu estou para ver Summa da keys Onde é que tu te vais encaixar Nesta composição Soulful Nesta música cheia de ritmo Batida Oh meu Deus Vamos ver onde é que vai encaixar A pesa do puzzle Meus amigos Mais um dia na portela Mais um embarque no portão Mais um dia no hotel É mais um quarto No cartão No palco Uma adrenalina divina Que me ilumina Estou grato Porque a rotina da cortina Não termina Fala viagem Vai Onde é que vai O maior influenciador Para tudo que é músico Em Portugal Eu acho Uma das pessoas Que mais escreve positivamente E que mais motiva As outras pessoas Para fazer Para escrever Para serem boas pessoas Para terem atitude Para terem caráter Summa da keys Cá está ele Oh 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 Mano, você está tão alto que nunca queres se acordar, meus irmãos! Vamos lá, com alegria! É bom a gente fazer o que a gente gosta, com alma e com coração. Transpor isso cá para fora, mano! Muito bom, mano! Eu admiro muito as músicas, mano! Quem faz música sente um amor no coração, que eu acho que é muito difícil de explicar. Quem faz música sente um amor no coração, que eu acho que é muito difícil de explicar. Uma espécie de um amor universal, mano! Isto é... Lindo, 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 lindo! Deixa-me tirar aqui os layouts. Simplesmente lindo, malta! Deixa-me pegar aqui na letra... Fim do dia quando o pano cai, e as luzes se apagam, e só penso como é tão bom até voltar. Fim de cena e a noite vem, e os aplausos se calam, já só quero ao teu lado poder descansar. Uma rima de, portanto... A, B, C... A, B, C... Passo a vida a correr, feliz em saber que vivo o meu sonho. Entre a noite e o dia, e duas vidas a amores eu me dou. Dás-me paz, dás-me vida, dás-me energia, dás-me motivos para ser que te leva para cima e te deixa voar. Pode não haver aqui tanta sonoridade em termos de rima com as palavras, mas o próprio texto em si está bonito e encaixa na música, encaixa no estilo de música que é. Fez-me lembrar muito Bruno Mars, mano. Muito, muito, muito Bruno Mars, está muito fixe. Mais um dia, mais um show que vem, mais um adeus a quem me ama. Mais um palco, mais uma canção para me entregar. São momentos que eu não vivo sem e que me enchem a alma. Vida boa cheia de razões para celebrar. Aqui... Eu acho muita piada como os músicos, como os intérpretes brincam com as palavras, brincam com as letras. É muito, muito engraçado. Parecem miúdos num parque infantil a brincarem, todos contentes, a rirem-se. Vamos fazer isto, brincar com aquilo, vamos jogar isto com aquilo, tal, 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 tal. Adoro. Adoro, muito fixe. Eu espero que seja assim o vosso processo criativo, que é mesmo louco. Eu acho mesmo muito louco, pá. Obrigado, malta. Obrigado pelas boas músicas que têm saído. Passo a vida a correr, feliz em saber que vivo o meu sonho, entre a noite e o dia. E duas vidas a dois amores eu me dou. Dás-me a paz, dás-me a vida, dás-me a energia, dás-me motivos para ser, quem te eleva para cima e te deixa voar. Agora a letra do Sam the Kid. Mais um dia na portela, mais um embarque no portão. Mais um dia no hotel, é mais um quarto e um cartão. No palco, uma adrenalina divina que me ilumina. Tô grato porque a rotina da cortina não termina. Narrativa babosa tão emotiva. Quando era só eu na voz e o barbosa na comitiva. Tenho inspiração nativa que me diz que eu tô noutra classe. Arquivista não tinha uma revista que eu não comprasse. O compasso tem valor, seja em quase que língua for. O meu abraço fica perto de quem não falsifica amor. Eu passo o Equador enquanto eu imagino linhas. E eu não sou ator, eu origino minhas. Ele não faz novelas. Ele não participa nas novelas. O Sam daqui é a história. É a novela. Cada fase é uma letra e a minha caneta viu boés. Tiro o pé do planeta e crio a quarenta mil pés. Sempre na altitude. A pensar no evento na minha vertente humilde creche. Há um miúdo contento a escrever em frente ao rio Tejo. A ponta puto um dia vais a Maputo. Rimar sobre o sétimo andar que deu um fruto. Hangar onde eu flutu, no ar como o bluetooth. Lugar onde o meu pai ampara o meu luto. Eu dino a me isolar e o meu vício é pincelar. E eu preciso de me isolar no meu piso peninsular. Eu nem sequer sonhava que o país adrisse tanto. Por isso eu valorizo o paraíso unisonante. Trabalhas a duzentos quando paras é que sentes. Foram vários calendários e horários indecentes. Tudo para dizer que produzi e forneci imenso. Entre graves e agudos é um frenesinho intenso. Por isso agradeço. Por isso eu não pauso. É mais um adeus. É mais um aplauso. É mais uma crowd sem nunca saber uma escala ou um acorde. Chega a próxima escala e eu acordo. Ha 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 ha. Ganda Sam. Sabem quando a gente chega a um certo patamar. A um certo patamar guys. Imaginem nós estamos a fazer algum projeto ou alguma coisa assim. Estamos a fazer algum projeto ou alguma coisa assim. Quando a gente termina o projeto sentimos claro. Bem. Sentimos-nos concluídos. Mas. De facto. Portanto. A conclusão desse projeto vai permitir que nós consigamos fazer melhor no nosso próximo projeto. Estão a ver. É tudo uma questão de consistência. Tudo uma questão de não desistir. Porque aquilo que a gente não emprega hoje pode empregar amanhã. Aquilo que a gente não aprendeu hoje pode aprender amanhã. Ou seja. Os conteúdos. Os conhecimentos que tu não utilizaste hoje. Podes sempre utilizá-los amanhã. Tens que ter noção que. Podes terminar o trabalho. Mas. Tens de. Continuar a melhorar. Ou seja. Tu vais despertar a tua mente para a melhoria. Tu vais despertar a tua mente. Para. Ok. Eu vou pegar nisto. Vou melhorar. Vou subir a escala. Depois. Chegas lá. E. Pumba. Faz daquele clique. Vou fazer mais. Vou fazer melhor. Tá. 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 Tens de. 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 Tens de.